Agora vamos com Elijonas Maia, que tem uma informação do Ministério da Justiça. Eles vão liberar um dinheiro para os presídios que foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A gente já sabe qual o valor total, Elijonas, de que maneira vai ser também essa atenção dedicada no Ministério da Justiça para os presídios? Oi Elisa, ótimo dia a você que acompanha o LiveCNN. Pois é, os presídios do Rio Grande do Sul também foram atingidos pelas enchentes que a gente está acompanhando já há duas semanas. E mais de 400 presos foram transferidos de algumas unidades que foram totalmente alagadas. E aí por conta disso, o Ministério da Justiça acabou de confirmar essa informação de que vai repassar a verba para o Estado, por meio da Secretaria que cuida dos presídios, todas as penitenciárias do Rio Grande do Sul. Nessa primeira parte, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é do Ministério da Justiça, falei inclusive agora há pouco com o secretário André Garcia, a primeira parte de forma emergencial vai ser um milhão de reais para emergência. O que for preciso arrumar dentro da unidade, pintura, alguma obra específica, eles falam que não é reforma total. E o dinheiro vem do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, que todos os estados brasileiros, por meio de todos os presídios, as unidades penitenciárias, têm direito a esse dinheiro. Então é um adiantamento obrigatório que o Rio Grande do Sul tem direito, que o Ministério da Justiça já está liberando nesse primeiro momento um milhão de reais a partir dessa semana. A data exata de que o dinheiro vai chegar na conta do governo do Estado não foi definida, não foi antecipada pelo Ministério da Justiça, mas já essa confirmação de que esse dinheiro vai ser repassado para as unidades penitenciárias. E aí tem outra parte ainda também que vai ser repassada, além desse um milhão, que é a antecipação, que é a parte dos convênios também, que vão ter também adiantamentos, envios de computadores, envios de unidades, equipamentos necessários para as unidades que foram antigidas, que não tem um valor exato ainda, que pode chegar, de acordo com o Ministério da Justiça, a um milhão. Então seriam nesse momento repassados dois milhões. Mas, primeiro momento, um milhão de reais por meio dessa antecipação do FUNPEN, que é um repasse obrigatório do governo federal ao Estado, a todos os Estados brasileiros que têm direito. Então um milhão agora e a outra parte por meio de convênios para ajudar, ainda mais auxiliar as unidades que também foram antigidas por essas enchentes. Relembrando, então, eu falei agora há pouco também que tem até uma nota da secretaria que cuida dos presídios dos Estados, duas unidades que estão completamente isoladas ainda, que é o presídio estadual de Arroio do Meio, que segue isolado por conta das pontes e interdição nas estradas, também fica distante dos municípios, e a penitenciária modulada estadual de Monte Negro, que está ilhada e operando ainda na normalidade, mas com alguma dificuldade. Na semana passada, algumas penitenciárias tiveram a energia cortada, ficaram completamente isoladas, foram recuperadas as comunicações. Outras ainda estão em situação ruim. Então, por conta disso, tem todo esse apoio também do Ministério da Justiça por meio da Senapem, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, que faz esse apoio, essa ajuda com dinheiro também, que é fundamental. E aí, eu estava até conversando com a editora do Live, inclusive a Renata, ela perguntou, e nessas enchentes, os presídios foram alagados? A gente até mostrou aqui na CNN também. Os presos ficaram ali? Não ficaram. Alguns, mais, centenas, 443 foram transferidos para outras unidades que não estavam alagadas. Quando a unidade voltou à normalidade, entre aspas, voltaram para lá. Mas a situação ainda está grave e por isso esse repasse do governo federal. Beleza?